Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aqui para vocês. Está aqui na minha bancada essa placa-mãe, que é uma placa-mãe DDR3, tá bom? E ela não tem entrada PCI, claro que tem entrada PCX-Price, né? É uma das placas melhores, né? Desse soquete, que não é um soquete externo, né? Como se dizia, pode tirar o processador e colocar outro, mas o processador dessa placa-mãe é um processador embutido. O que acontece? Essa placa-mãe ela está morta, ela não está ligando nada, pessoal, tá bom? O ponte está ligado e eu vou dar um status aqui para ver se essa placa-mãe vai dar vídeo. Vamos ver se ela vai ligar, né? Ó, não liga, tá vendo? A placa-mãe está morta, praticamente ela não está ligando. O nosso intuito aqui é verificar se está com um chip esquentando. Vamos lá. Vou colocar aqui. Nada. Também nada. Ó. Esse chip está esquentando muito, pessoal. Eu vou usar aqui esse aparelho para mim ver a temperatura. Eu vou acender a luz e ver quantos graus tem esse chip. Vamos. Vou ligar o número para vermelho e vamos ver quanto tem aqui. Está dando 28. 28. 28. Não sei se dá para vocês verem aqui. Ó. Coloca o chip para me ver. 25. Está vendo? Eu coloquei a mão no chip. O chip está esquentando muito. Está esquentando demais. Deixa eu ver aqui. Se não for BIOS também. Pode ser também, né? Também nada. Então não é BIOS. as vezes pode estar errado aqui o jump. Mas não é. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Vamos remover esse chip. Eu vou desligar minha fonte TX de mesa que eu testo as placas e vamos remover esse chip aqui, pessoal. bom. Deixando aqui 450 graus. 450 graus. Vou remover esse chip. possivelmente ele é o causador desse curto da placa-mãe. Bom, pessoal. com cuidado olha aqui ele é um chip de rede tá? Chip de rede desliguei ele já tá bom? Vamos aguardar um momentinho uso o meu limpo a contato ou o álcool e o sopropílico tá bom? Colocando aí sobre esperar esfriar um pouquinho vamos aguardar um momento pessoal essas placas a placa-mãe VBR3 né eu não sei se ela tem dois slots tem uns que tem duas entradas tem uns que tem uma essa aqui só tem uma pessoal só tem uma entrada então essa placa-mãe ela só tem um slot de entrada né tem uns que tem duas entradas essa placa-mãe tem duas entradas SATA vamos lá aqui ver as especificações dessa placa-mãe básica só um básico mesmo tem entrada PC Express X16 aqui são os conectores de áudio da entrada porta entradas USB tá bom aqui é o painel onde liga o Power On Power Led HW Led e o Reset aqui é onde está o processador geralmente pessoal essas placa-mãe aqui tem umas que vem com não vem nem com ventoinha vem só com dissipador né as pessoas que geralmente fazem isso é mesmo para para dar problema nisso só pode eu removi o chip de rede e é o seguinte pessoal eu não vou poder usar uma placa PCI tá bom para colocar aqui de rede para poder usar porque ela não tem entrada o jeito é que usar o Wi-Fi tá usar o Wi-Fi ou alguma adaptação que tem não tem como tá então eu vou ver se já está pronto para ligar essa placa removendo o chip de rede beleza vamos ligar a placa-mãe agora tá bom pessoal concerto de placa-mãe ao vivo cadê ó cadê bem isso aí da pra ligar a placa-mãe a placa-mãe eu não tenho entrada para 12 volts pessoal não tem entrada não a gente vai ligar a placa-mãe aqui deixa eu só ver isso aqui placa-mãe placa-mãe consertada com sucesso a placa-mãe voltou a funcionar pessoal olha aí que maravilha olha só que maravilha pessoal realmente era o chip de rede olha aqui o chip de rede tá aí placa-mãe consertada com sucesso sabe o que eu vejo nisso pessoal Deus faz milagre né e quero agradecer a cada um que está inscrito no canal do youtube continue se inscrevendo estamos juntos aí geotec manutenção também inscreva no canal grande amigo meu e outros mais aí que estão aí no youtube tá bom e é isso aí pessoal placa-mãe se não tiver jeito a gente tem uma solução aí até você mesmo pode estar arrumando sua placa-mãe tá bom obrigado a todos que estão inscritos no canal se inscrevam compartilhem e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau